B.J. Cristiano Alves Cris no beat, máquina de hit, vai Pra você não esquecer é o Cris no beat, o LP Pra você não esquecer é o Cris no beat, o LP Baixo o chapéu e pego o isqueiro, taca fogo no paeiro Amanhã eu não trabalho, o que meu pai ia fazer No piseiro, no rodeio, brinque hoje eu tô sem feio As novinha tão querendo a pegada do boiadino Vai, vai, vai Hoje o AFD vai ser o banco da minha dó de ar Tempos que provam a vez, é que elas vão Hoje o AFD vai ser o banco da minha dó de ar Tempos que provam a vez, é que elas vão Tchá, 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 tchá Vários cavalgados, cavalgados, eu quero dar Tchá, 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 tchá Vários cavalgados, cavalgados, eu quero dar AJ, Cristiano Alves Cris no beat, máquina de fute Baixo o chapéu e pego o isqueiro, taca fogo no paeiro Amanhã eu não trabalho, o que meu pai ia fazer No piseiro, no rodeio, brinque hoje eu tô sem feio As novinha tão querendo a pegada do boiadino Vai, vai, vai Hoje o AFD vai ser o banco da minha dó de ar Vai, vai, vai Tempos que provam a vez, é que elas vão Vai, vai, vai Hoje o AFD vai ser o banco da minha dó de ar Vai, vai, vai Tempos que provam a vez, é que elas vão Tchá, 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 tchá Vários cavalgados, cavalgados, eu quero dar Tchá, 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 tchá Vários cavalgados, cavalgados, eu quero dar AJ, Cristiano Alves Cris no beat, máquina de fute Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá